Fala galerinhas, mais um vídeo aqui galera de Techside Asile né, tô aqui na nova atualização né, com as customizações da skin, você pode ver aí galera, piteira aí galera, com a edição, com a edição, bom, o Sarcosuco é Cold Office aí, Agualong, bom, eu acho muito caro galera, pra comprar, variação para a maioria de dinossauro, ocupa um dinossauro mais caro, mas é isso né, chegou aí a nova atualização, ficou massa, agora a gente pode criar o próprio acordo de dinossauro né, do gosto da gente, também chegou essa partezinha aí né, pra ver o som dos dinossauros, ficou massa, eu gostei, só não gostei do preço, que eu acho muito caro, pra botar as skin galera, mas é isso né, ficou bem massa, nova atualização aí, de customização das cores, desculpa, isso, GD, vivo por aqui ó, manda treta ali, bora lá, o nosso amigo tá brigando aqui com o que? O P.A.K., cê fala, vamos ajudar aqui galera, ficar acaltejado, pegar os P.A.K., agora eu tô aqui com denônico, O que é o louco aqui? Vou fazer um denônico matou alguma coisa aí Vamos pegar galera aqui o... 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 O que você falou? Sai O azul tava sem grana ali galera Olha, tem um bocado de pá aqui Sem grana aqui Tem um bocado de pá aqui um bocado de pá aqui Depois de pazar o bolo Mas vamos pegar o botão Mas vamos pegar aqui O azul também tá feio dali, ó Tá aqui atrás de mim também Eu vou correndo aqui e vou recuperar agora a minha Se afastar, né? Porque eu tô quase... A stamina gastando aí Um pouquinho E se acabar já era pra mim Escondendo esse mato aqui pra recuperar Voltei, galera. O pack tá deiteado aqui Vou morder ele Ah Vamos lá, morder ele Do nada Pega esse pack aqui, galera Pega esse pack aqui, galera Pega ele Sangramento Nossa Nossa Me destruiu aqui pra ajudar já Vamos pegar o pack Pega esse pack aqui Tá o rackzinho ali Opa Aqui que tava morrendo Ele tá sem grana Ele tá sem grana, galera Do livro ali Sem grana E aí E aí Mais um Mais um Mais um Da frente aqui Pega essa Pega esse pack aqui Chegou um Estelar E aí Olha A Cacera Tem que ir de novo Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Vai comendo o pack Ele tá sem granulho, galera Aqui tá no palmo, eu moro em sacramento, pra vitória né, deixa eu ter um desconforto acho que é por causa do dor de teatro, precisa alimentar aqui né, eu já botei também galera uma skin no meu, uma modificada aí na skin, eu vou pra cima pra você levantar lá em cima, eu também tô sem stamina e tô com desconforto aí, eu não vou conseguir deitear, é eu já botei, eu botei essa skin no, no Deinonico aí, só deu pra comprar essa parte branca aí, ele tá, ficou bem macinha, ó galera essa lua, bem bonita rapaz, vamos lá né, já tá recuperado aqui, ó, o meu amigo tá indo aí embaixo, galera, eu acho que ele já ataca alguma coisa, vamos lá, a cautela já tá jogando, tá aí, tá me dando paração do Lofos aqui, tá aí, tá aí, vai vai, vai, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, vem agora, vem agora meu chapa, oxe vamos pegar esse peixinho aqui, nossa gente já turbo pra cima, vem agora, vem agora, vem primeiro a próxima. Mordei errado, eu tenho que morder antes da tomarlem doi depois, vou subir, fica! então você vai fazer, pega tudo guesses que era beni lá, ó, vão quando disser, cara aí? Olha a lapada seca também agora, vou ter que me afastar para recuperar o dente aqui e recuperar o sangramento. Está quase saindo, vou tomar cuidado com aquele voador também ali. Bom, vou aproveitar e recuperar a vida também. O voador está lá em cima voando. Eu acho que tenho que botar um carne. Vou em espina agora. Não está adulto não, mas já está grandão. Vou dar uma missada ali. Vou tomar cuidado com o espina. Olha o voador ali. O baile vem aqui para dar um T.I. Vou botar outro. Só o espina, não tá eu? Só páfou aqui o espino. Ah, coloquei o espinho Deixa aqui É assim Nossa, me grudou aqui Não vou parar se grudou Vou olhar aqui Deixa eu não grudo não, né A estamina vai sim, bora Vou olhar aqui Rampada da hora é ruim demais Caçar nessa montanha Recuperar agora Olha galera, recuperado e pronto Para o segundo round Vamos ver o que a gente vai caçar aqui agora E foi a nossa presa dessa vez Grita aqui Olha o tanto de carcaça Só loucura aqui Carcaça para cá, vou tentar pegar o que eu estou com fome Agora vamos meter o pé Colocar seguro para a gente se alimentar Depois a gente volta para ver aí O que dá O que está de boa Depois a gente vê aí qual a gente caça Está amanhecendo também O que está de boa O que está de boa O que está de boa O que está de boa